Foi uma linda estação Plantamos com carinho E bons frutos vieram Semente era boa, cresceu Ficada no chão Sentimento sincero Mantendo firme o corpo A alma e o coração Colhemos com gosto todos os sentimentos Tudo era forte Tudo era bom E aproveitamos a cada momento Estar com você A chuva não caiu A semente sumiu E você foi embora Deixa o tempo passar Deixa o mundo girar Por favor, não demora Mantendo firme o corpo A alma e o coração Eu quero tudo florindo de novo Eu quero de volta Minha linda estação Eu quero tudo florindo de novo Estar com você Estar com você Foi uma linda estação Plantamos com carinho E bons frutos vieram E bons frutos vieram Semente era boa, cresceu Estar com você Estar com você Mantendo firme o corpo A alma e o coração Eu quero tudo florindo de novo Eu quero de volta Minha linda estação Eu quero tudo florindo de novo Estar com você Minha linda estação 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 Obrigado.